Música 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 Nossa que cheirou de gás Cuidado com o próximo vídeo Essa corneta aqui Ela é que nem é o pequenininho É só um barulho né Que porta galera que começou A Copa do Mundo e a partir de agora A gente está ao vivo durante esse mês de Copa Para comentar os jogos Da Copa, os jogos do Brasil Fiquei com o Júlio Borbo no show Do terror do intervalo Música Música E aí rapaziada Estamos aqui no Rock e República Próximo aí ao segundo tempo entre Brasil e Coreia do Norte E eu estou aqui do lado para saber qual a opinião do pessoal aqui do... É o Bruno Então Elias, o que você está achando? Você acha que hoje é Coreia do Norte ou Brasil? É Bruno Eu apostei no bolão 1x0, acredito que esse é um resultado justo pelo trabalho que vai sendo realizado em si Acredito que o jogo está um pouco travado E eu apostei no bolão, então eu vou ganhar 1x0 1x0 para... Eu acho que é para o Brasil, na verdade, sabe? Mas eu estou começando a ficar em dúvida, porque eu não sei muito bem Não está jogando muito bem, assim Nota-se claramente que Jesus Cristo está jogando nesse jogo Porque cada jogada e tacada do Brasil, a bola está indo para o céu Então entre Brasil, Coreia do Norte e Brasil Entre o sistema capitalista e comunista Olha, eu acredito que o sistema comunista leva uma pequena vantagem Porque eles correm a favor de um objetivo maior, que é a alimentação Inclusive o treinador falou que aquele que fizer um gol vai ganhar um prato de comida Exatamente, para quem não viu, a cada jogada do Brasil O treinador da Coreia do Norte fica fazendo assim para os jogadores Está rolando um papo aí, de que a cada gol feito pelo Brasil contra a Coreia do Norte 15 sul-coreanos serão degolados E cada jogador da Coreia do Norte vai pegar 15 anos de cadeia e trabalhos forçados Você não tem dó dos comunistas, não? Não Olha só o patriotismo patriótico do Brasil, tá? O que você acha que trabalha mais? O Robinho que está lá na frente esperando as bolas chegarem Ou o agricultor e o cultivador aí de arroz que trabalha 15 horas diárias na Coreia do Norte? Acho que o Robinho trabalha mais Patriotismo patriótico do Brasil, tá? Então é isso aí Bom, tirando esse fato de que o jogo está 0 a 0 aí A África inteira, o continente africano, tem muito com o que comemorar Afinal, a cada 5 segundos morre uma criança vítima da fome ou da AIDS 5, 4, 3, 2, 1, gol Paz o ar De borbo, né? Que borbo E vamos comentar direto para o link que tem mais informação Fala aí, Daniel E o borbo? Colou aí Colou o borbo aí Olha o borbo, os caras estão com frio saindo da rua Estão na diretoria agora É, mano Os caras estavam com frio saindo da rua Estão na diretoria agora, firme Agora aqui a gente conseguiu uma sala exclusiva Estou até com medo desse cara aí É, fica de mediador aí Muito boa noite hoje, muito massa aí Apesar da garra comunista aí dos norte-coreanos aí Não foi paro para a nossa seleção aí Acho que eles se dão melhores aí Fabricando bombas atômicas e armas de destruição em massa Como eles estão querendo, né? Não, e não é só isso não O pessoal tem comentado muito que tem várias beldades aí Circulando pelos estádios, né? Umas loirinhas sendo presas Então, como eu vou falar aqui para vocês Os torcedores norte-coreanos Uma notícia quentíssima aqui Coreia tem torcida 100% masculina Puts Lindo isso É brincadeira um negócio desse, hein, cara? Ainda bem que o Ronaldo não é coreano, né? Não é norte-coreano E tem outra ainda, viu, Coringa? Morreu a neta do homem lá, cara Mandela É, do acidente, cara Bisneta Eu tenho uma tragédia aí para o meio também, viu, cara? Só puxar o VT aí É, então, a gente perdeu a semana E a do Wagner Love Porque a partir do momento que ele saiu do Palmeiras Para entrar no São Paulo Ele começou a se destacar ali No meio-campo Então, dentro dos meus conhecimentos gerais aí Vinculados à Copa do Mundo Eu acho que ele foi o grande destaque do Dunga aí Muito bem Já está aí a opinião do Júlio Borbo Totalmente inteirado sobre o que está acontecendo O Borbo é um dos melhores comentaristas do futebol brasileiro Não, Neto, Edmundo Que é o Borbo aí, velho? O Borbo a gente começa a surpreender Acho que é um grande destaque aí para o Fantástico Para a Band News Junto com a Renata Lovefam Acho que só Renata você deixa para a gente Mas aí, Borbo Você tem um caminho muito bonito aí Cuidado com a luz do fim do túnel aí Mas tudo bem É boa sorte Acho que é por isso que a gente contratou você Foi muito caro o passo do Borbo Mas olha, valeu a pena a gente desembolsar aí um real Para contratar o Borbo aí para o programa, né? Bom, ele está fazendo jus a esse salário, né? É, é verdade O tempo de futebol é uma coisa absurda Quem ganha um real por ano no Brasil hoje Para comentar um programa? Quem? Quem? Ninguém, cara O Borbo aí aceitou isso, esse desafio Para levar um copo de cerveja que está valendo assim um real aí Vai direto para o cofre do Marcão ali Assim um real É verdade Nossa, que cheirou de gaios Cuidado com a luz do que é isso aqui Essa corneta aqui, ó Nossa senhora Ela é que nem, é um pequeninão É só um barulho, né? Que forte a galera que começou a Copa do Mundo E a partir de agora a gente está ao vivo durante esse mês de Copa Para comentar os jogos da Copa Os jogos do Brasil Enfim E aí E aí Obrigado.